E aí pessoal, aqui quem fala é o Arcante, sejam todos vivos do Escape Doodle Land Esse aqui é um jogo de plataforma meio noiado, meio... sei lá, eu acho que o cara usou várias substâncias antes de criar o jogo Ele é basicamente um jogo onde você vive num mundo de desenhos mal desenhados Os desenhos são todos feitos à mão, mas eles são... parece que são feitos por uma criança de, sei lá, de uns 4 anos, tá ligado? E vai ter um bicho que vai tentar comer esses mundos aqui e você tem que fugir E pra impedir você tem que peinar na cara dos bichos Sim, eu falei que o jogo era noiado, tá ligado? Vamos lá antes que fique estranho demais minha explicação pro jogo E aí vocês já vão ver como é que funciona Vamos na primeira fase, que é tipo um tutorial, beleza? E ele explica como é que funciona O bichinho ele já corre naturalmente, tá ligado? Aí ó, double space pra pular E olha só, eu não preciso fazer nada, ele corre naturalmente, entendeu? É aqueles jogos de escape, que se... escape, que fala, né? Colecione fósforos para acender seus peidos Você também pode comprar na loja Pressione D para arrancada de peido Sim Sim, gala Olha lá Olha lá, o bicho tá vindo pra me comer A gente pressione E Pra peidar na cara do bicho Não falei pra vocês que o jogo era legal? É noiado o jogo, mas ele é interessante Vamos ver como é que é outras fases Colecione feijões verdes para ganhar feijões amarelas E compre itens na loja Como bônus ou rabiscos Yeah Cheguei E o bicho tá vindo comer aí Vamos lá Esse aqui era o seu tutorial, né? Essa aqui é a fase Tem difícil e tem mais difícil Legal Tomar cuidado Que se esse bicho chegar muito próximo da gente A gente vai ter que guardar os fósforos Para acender na cara dele, né? Ai, será que esse negócio tá dando? Ai, feijão Quero Mano, que loucura Ok, o jogo tá ficando difícil Vai Olha o feijão lá em cima Não consegui pegar Ai Ah Aê, meu amigo É o carinho do checkpoint Tá vindo um apocalipse Para o mundo dos desenhos animados Olha o feijão lá em cima Ai, ai, ai Ah Acho que eu consigo fugir ainda Ah, não Ah, não Ah, não Ih, joguei muito mal Que legal Vamos repetir É desde o último checkpoint Hum Vamos lá Que eu fiz tudo errado Peguei o negocinho aqui já Oh, desgraça Será que eu perco o fósforo? Eu perco o fósforo Mesmo dando É Cara, essa música é meio estranha Mesmo dando Restart Vamos lá Não posso errar então Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá ficando tenso Ah, não Um raio Ah, droga Velho Nossa Vamos lá As fases são dificinhas, cara Eu não controlo Se meu personagem vai pra frente Ou não, tá Ele sempre anda pra frente E ai é meio difícil Porque você não pode Calcular o pulo Tá ligado Ah, essas são as minhas vidas Ai eu começo tudo de volta Beleza então, né Ué Eu não tinha passado isso aqui Olha lá Esse pulo dele é muito estranho, velho Muito grande Difícil controlar Ai É difícil Eu tenho que pular muito antes do obstáculo Vai, 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 vai Aê O joguinho é tenso, hein E como eu falei O jogo é feio de propósito Tá, galera Aê Sucesso Vamos gastar nossos fósforos só No essencial, beleza Olha esses raios malditos, cara De volta No mesmo lugar Na armadilha do feijão É o checkpoint da vida também Pelo que parece Eita Fuck, cara Você quer dar pulo duplo Pra pegar o feijão E acabar morrendo Vamos lá Dessa vez eu pego ele Aê Não Não Fodeu Cai Aê Aê Meu amigo Peguei Peguei Complicadinho o jogo Não O peido mais esqueci Mano Mano Tem que tomar cuidado Porque senão eu vou perder Essa fase aqui Com calma Boa Olha lá Ele anda muito rápido Mas aí foi Foi meio ruim, né É o run Mas consegui passar Ah, é quantos feijão Eu pego É isso Objetivos estranhos Mas tá ok Beleza Vamos pra próxima fase Tem a loja Vamos ver como é que funciona Se eu consigo gastar Esse feijão Pra comprar alguma coisa O que eu compro na loja Que porcaria é essa, cara? Julian Steve Bernard Graham Albert Oswald Fallout Vamos comprar esse carinha aqui O que ele faz? Eu não sei É uma skin só? Eu posso comprar fósforo também Por dois feijão E dez feijão Eu compro um feijãozinho melhor Vamos Vamos pra uma nova fase Então Aí, ó É essa fase dois aqui, né Jogo legal, cara Opa, tem um buraco aqui Legal Começou Sussa Vou ter que usar mais fósforos Nessa fase aqui Gostei do design do meu personagem aqui Mas ele infelizmente não voa Ok, acho que essa porra me mata Ainda bem que o pássaro não me mata Ai Essa música é bem conhecida, não é? Eu acho que é Eu não consegui pegar nenhum feijão nessa fase Mas pelo menos eu não morri Mas eu tenho que pegar feijão pra Ganhar mais feijãozinhos no final da fase, né? Ai, meu Deus Muitas coisas me matando Não sei se confio nesses Não sei se esses creninhas querem brincar comigo não, hein? Ai Isso Filho da mãe Filho da mãe Maldito Vamos lá E aí Começou bem já, né? Galera Eu sou um cara que sei jogar muito jogos de plataforma Mano Será que você não consegue dar um pulo básico? Não é possível, velho Nossa É, eu tenho que dar um pulo básico Porque se você der um double jump Meu carinha vai muito longe Aí ele cai no precipício Tem que ser bem calculado Ó o feijãozinho lá embaixo Agora que eu vou pegar o feijãozinho lá embaixo Ok Ele não Ele não me come instantaneamente Isso é bom Ó lá Tinha que gastar um peido pra chegar lá Ó lá Viu como é difícil? Como é que eu pego aqueles feijãoz lá embaixo? Você tá louco, meu irmão? Calma que dessa vez vai Tô bem longe dos bichos Aê, checkpoint Dessa vez eu não vou aí em cima não, seu miserento Ah não, velho Não Desgraçado Dessa vez vai Não vou cair aí não, velho Oh miserento Mano, o mundo tá acabando Esses bichos estão dando risadas Aê Queria pegar aquele negócio Mas não deu O jogo ele brinca com você Ele vê lá Opa, eu vou pisar naquele lugar Aí chega o passarinho No Não vai Talvez eu tô ligado já Olha lá Um bicho grandão Acho que deu Olha a cara do bicho, velho Parece que usou Sei lá Comprou todos os cracks Na boca de fumo, mano E ficou com essa cara Ai, ai Vamos lá pra próxima fase Parece que é um boss aqui, né Tem muita fase no jogo? Tem Tem bastante fase Legal Interessante que as fases são Apesar de ser um desenho meio zoeirinho, né Tudo feito à mão esse desenho, cara O cara teve um trabalho legal pra fazer isso aqui Tô comido Eu acho que a vida eu posso gastar, hein, gente Porque O que eu preciso é pegar feijãozinho Pra ganhar 100% Né Eu tenho que coletar todos os feijãozinhos do mapa Pra ganhar 100% Mas a vida, ela volta na próxima fase É difícil, cara Porque eu não consigo controlar a velocidade de lupa O personagem Ai, essa run foi longe, hein, cara Vamos lá É, até peidei, mas não deu Ganhei um ativo, gente Você está muito morto Morra 50 vezes Mas já? É, essa fase aqui é difícil, cara Essa fase é difícil Eu não vou ter fósforo pra comprar tudo isso aqui Olha essa merda, velho De bicho me jogando pra... Puta que pariu Pô, eu tô vivo ainda Aí você ferra comigo, né, meu amigo Eu peidei e não fui Por que que não foi? É... Digamos que essa fase Está um pouco difícil Eu não consigo peidar duas vezes Aparentemente Será que tem um tempo de recarga? Ou é um peido por... Por vez Ah, legal Espancado até a morte Depois devorado Ai, era pra ter usado o dashzinho Acabei não usando sem querer Aê, passei Patamares nunca antes visto Isso aqui é um vazei Ai, meu Deus O que foi que me matou? Não sei o que foi Mas eu tô aqui A impressão minha Aquele cara estava Probe lá de fora Meu Deus Quantas coisas O peidozinho lá escondido Oh, droga Peidei na cara dele Eu não consigo ver nada Peidei e fugi Olha que bente legal Parece que o mundo Não está acabando Fodeu Não é desde o começo Será, né, cara? Eu acho que é, velho A fase não passou ainda Pulei Ah, cê 34% lá Ih, rapaz Fodeu então, né? Foda-se os feijões Foda-se os feijões Foda-se os feijões Aê No limite, cara Ai, ai Quanto mais Eu tento prestar atenção Nos detalhes desse jogo Mais estranho ele fica Tá ligado? Eu achei o jogo bem divertido Vocês podem ver que eu não sou o cara mais habilidoso Mas, galera Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido Meu nome é Marcantos E até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri